E diz assim, em São João 10, versículo 9, Eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens. Essa porta é Jesus. Se a gente está triste, se a gente está com fome, com fome eu digo do que é bom, de fartura, daquilo que faz parte do reino de Deus, de paz, de tranquilidade, de felicidade, de leveza, é nessa porta que a gente tem que entrar. Eu disse com fome porque quando a gente entra por essa porta, a gente acha pastagem, a gente acha conforto, a gente acha abrigo. Quando a gente entra pelo caminho certo, a gente enche o nosso coração de plenitude. Gente, fazer as pazes com Deus através de Jesus é o caminho, é a porta. Que seja essa a nossa busca, e que seja uma busca diária. É muito bom a gente buscar e andar de acordo com esses valores, os valores que fazem parte do reino de Deus, os valores que alegram a Deus, porque Ele quer o melhor pra gente. Então que a gente possa fazer essa busca hoje, e você, que está se sentindo muito só, e você que está se sentindo talvez muito seco, vazio de alma, possa fazer essa busca. Entrar por essa porta que é Jesus. Pra que você ache sim, esse lugar de descanso, esse lugar de conforto, esse lugar de fartura de alma, fartura emocional. Só de alegria, tá bom?